Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem Fomentar o Empreendedorismo Mundo Afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Estamos começando mais um podcast empreendedor e hoje eu estou recebendo meu, um cara que está fazendo história na mobilidade interurbana aí no Brasil e está voando todas as plataformas de vendas aí, o cara está mandando muita brasa é o Fer, o Fernando Prado. O Fernando é cofundador e CEO na ClickBus, já tem de tudo na internet, até passagem de ônibus, né Fer? O slogan deles eu achei muito bom, esse slogan está demais. A ClickBus, para quem não conhece, pessoal, ela tem como missão evoluir a experiência de viagem do brasileiro e trazer o melhor do e-commerce e do turismo para um setor que ainda está começando a migrar para o mundo online. Então, obviamente, a gente vai falar hoje aqui sobre mobilidade interurbana e o Fer também vai dar uma explicada sobre mobilidade urbana, só para a gente aproveitar o gancho, né? Essa nossa conversa bastante informal, tá Fer? Então, cara, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz e contente, eu sou daqueles, sabe aqueles boxers, cara, que ficam com o rabo assim abanando, eu fico todo maluco, velho, de entrevistar pessoas como tu aí, porque é muita inspiração que vocês passam para a gente, para quem está começando a empreender. Então, meu querido, seja muito bem-vindo no podcast Empreendedor. A gente sempre começa o podcast, Fer, contando um pouquinho da história do entrevistado, como é que tudo começou, quando é que teve aquele momento que tu percebeu, putz, aqui tem uma oportunidade de negócio, aqui eu posso desenvolver uma solução para esse problema. Então, conta para a gente, Fer, um pouquinho da tua história de empreendedorismo, que eu sei que a Clique começou em 2013, se eu não me engano, né? Enfim, fica à vontade, o Mica é teu, seja muito bem-vindo. Legal, Edu, obrigado, cara. É um grande prazer falar com você, falar com todos os ouvintes do podcast Empreendedor, é um podcast super legal, para mim é um prazer estar falando com vocês, conto sempre com a nossa colaboração. Bom, realmente, Edu, assim, eu ajudei a fundar a ClickBuzz em 2013, tá? Então, aí a gente já está nessa estrada dentro do nosso busão há quase seis anos, já passamos por diversas fases intensas, e estamos muito felizes com o que a gente fez até agora, e a ideia é a gente, nesse bate-papo, contar um pouco do que a gente enfrentou, dos desafios, dos sucessos, dos problemas, né? Enfim, abrir o jogo mesmo com vocês todos, para a gente conversar um pouco sobre a vida real de um caso, né? De uma startup brasileira, que enfrentou, vamos dizer, um desafio de revolucionar uma indústria, uma indústria muito grande, que envolve muitos passageiros, muitas empresas de ônibus, e a gente, do nosso jeitinho, foi conquistando esse espaço e estamos hoje aqui. Antes da ClickBuzz, né, Edu, só para comentar um pouco sobre o meu histórico, eu sou um, vamos dizer, um empreendedor que se transformou ao longo da carreira, tá? Então, acho que isso é super legal, porque a gente fica imaginando, sempre que o empreendedor começou a vida como empreendedor, no meu caso, eu diria que eu era um homem de negócios, nos primeiros, talvez, 10, 15 anos da minha carreira, eu já sou um empreendedor um pouquinho mais maduro, tenho aí, estou já nas faixas dos 40, 41 anos, os meus primeiros 15 anos de carreira foram mais como homens de negócio, eu diria, eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, morei um tempo fora do Brasil, morei no México, trabalhei no Chile, na Colômbia, sou um cara muito latino, viajei em muitos os países latinos, enfim, isso nos primeiros 15 anos. Depois, quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu embarquei num projeto diferente do que eu tinha feito, até então, em empresas multinacionais, eu fui trabalhar num fundo de investimentos, mais especificamente num fundo de private equity, que investia em várias empresas familiares, médias brasileiras, e eu fui conhecendo histórias de empreendedor fantásticas nesse período, e aí a gente, como fundo, querendo investir, virar sócio dessas pessoas, enfim, essas histórias fantásticas foram realmente me deixando muito empolgado, e, enfim, apesar de ter aí 15 quase anos de carreira de uma forma a mais de negócios, eu entendi que era talvez o momento de eu mudar e fundar uma empresa desde o zero. Então, acho que esse é um recado legal, né, pessoal? Enfim, dá para começar a empreender do início, do meio e do fim, então, nunca é tarde para empreender. Eu fui empreender, então, aí com 15 anos de carreira, foi quando a gente teve a ideia de lançar ClickBuzz no Brasil. Pô, mas, ô, Feiro, eu preciso te interromper, cara, porque eu te olhei ali no LinkedIn, tu tá com uma foto, mas aqui no Sul a gente disse que tu é um guri, tchê, tu é um guri, deve ter 35 anos dessa foto aqui, meu, tu tá muito bem, meus, parabéns para ti, hein, porra! É, na verdade, a foto é até recente, mas, assim, eu sou um, vamos dizer, um empreendedor maduro, mas com um espírito jovem e eterno, então, acho que é por isso que a foto parece um gurizão. Pô, fantástico, cara, tá muito bem, parabéns, meu velho, vamos lá, vamos seguir, então. Então, aí, a ClickBuzz, né, quando a gente decidiu empreender com a ClickBuzz em 2013, o cenário era mais ou menos o seguinte, esse modelo de negócio, de marketplace, no mundo da viagem, ele já existia, né, enfim, existem marketplaces super conhecidos que, vamos dizer, tratam dos aviões como uma decolar, dos hotéis como uma booking, enfim, entre vários outros exemplos, né, e aí a gente ficou se questionando, né, porra, se tem para o avião, se tem para o hotel, se tem até para aluguel de carro, por que que não tem para o ônibus, né, essa facilidade, essa tecnologia, essas plataformas. E aí a gente estudou um pouco o mercado mundial, vimos que em alguns países, especificamente na Índia, existia uma plataforma, algumas plataformas nesse sentido, bem desenvolvidas, ficamos estudando esse modelo de negócio, e aí, junto com o investidor, a gente decidiu lançar a ClickBus no Brasil, no final de 2013, e aí, como eu disse, já estamos aí seis anos na estrada, né, com a ClickBus, muitos aprendizados, a primeira fase da empresa, a gente expandiu a empresa para 13 países, então foi uma fase de expansão internacional para testar o modelo de negócio em diferentes mercados, desde mercados asiáticos, europeus, latinos, e foi super rico, porque a gente ganhou muito conhecimento com as diferenças de cada um desses países, em diferentes aspectos, muitas vezes com relação ao supply, né, do marketplace, muitas vezes com relação à demanda, a gente que está ali no meio desse campo, né, e aprendemos um monte, pessoal, mas acho que o foco do nosso bate-papo vai ser, vamos dizer, a trajetória da ClickBus no Brasil, que sem dúvida é o país onde a ClickBus mais deu certo, onde os clientes realmente entenderam a nossa proposta de valor, onde as empresas de ônibus também entenderam a nossa proposta de valor, eu acho que por isso que a coisa deu tão certo, Edu. E quando é que tu teve, assim, Fer, aquele momento que tu percebeu, putz, aqui tem uma oportunidade de negócio, quando é que tu enxergou que ali, assim, tu, aqui eu posso solucionar alguma coisa com relação ao transporte interurbano? É, eu acho que, assim, a questão, vamos dizer, da dor dos passageiros de ônibus ficou muito óbvia, né, eu acho que, assim, qualquer um que viajava de ônibus há 10 anos atrás, vamos dizer, ou até hoje ainda viaja de ônibus, vamos dizer, no modo antigo, é claramente uma dor, porque você quer só ir de uma cidade para outra e aí você precisa, vamos dizer, descobrir que empresa de ônibus faz essa rota, em que rodoviária eu preciso ir, quanto custa, aonde eu vejo, que horas sai, muita dificuldade, você sai até uma rodoviária, vai para um quiosque, sai correndo para outro, quando você voltou para aquele primeiro, acabou a passagem, enfim, a dor era muito clara. Faltava o outro lado da sua questão, Edu, que é a questão do negócio. Eu, como disse, como, vamos dizer, um homem de negócios anteriormente, me deparei com um modelo de negócio online, de internet, onde eu não enxergava, vamos dizer, um negócio, né, apesar de existir uma oportunidade, uma dor. Então, a click bus foi a combinação perfeita, a dor estava claríssima, e aí a gente estudando um pouco mais a fundo o modelo, a gente também claramente entendeu que por trás daquela dor, a gente conseguiria ajudar os passageiros, ajudar as reações, mas também fazer uma empresa, né, fazer uma empresa, um P&L, o P&L já começou a rodar ali na minha cabeça, eu falei, caramba, aqui eu consigo ter receita desde o dia 1, e se eu consigo ter receita, é uma questão de atrair clientes, convencer as empresas de ônibus, e obviamente escalar, né, obviamente simplificando o desafio, eu consegui claramente enxergar que por trás dessa dor também tinha um negócio, e isso para mim foi muito importante, tá, Edu, esse, o meu background mais homem de negócio, dificilmente eu embarcaria, vamos dizer, numa venture onde o modelo de negócio não fosse tão sólido como esse, e por isso talvez o fato de também já existir esse modelo de negócio em outros segmentos de viagem, como avião, hotel, facilitou muito na minha decisão de encarar, mas foi, quando a gente estudou ficou claro que isso realmente era um negócio que parava de pé, e que a gente ia ajudar um monte de passageiro, que na nossa perspectiva estava abandonado pela internet, né, enfim, então todas as plataformas de internet cuidavam dos passageiros de outros modais, mas ninguém estava olhando para o ônibus, a gente se dispôs a fazer isso, a gente faz isso há seis anos, vira e mexe, recebemos provocações, pô, por que você também não vende avião, por que você não vende outras coisas, a gente, não, não, a gente é ônibus futebol clube, existe mais de 40 milhões de pessoas no Brasil que viajam de ônibus todos os anos, e a gente precisa ajudar essa galera, e aí por isso que a gente está no ar desde 2013. Perfeito Fer, eu acho que é uma missão muito bem definida, cara, e eu vejo que isso tem sido cada vez mais o que diferencia os grandes empreendedores, eu vejo, porque eu tenho entrevistado muitos, assim, e essa missão muito bem definida faz toda a diferença, cara, principalmente quando o time inteiro sabe disso, né, mas enfim Fer, vamos dar início então às perguntas mais técnicas, meu querido, que é a primeira que eu separei para ti, é a seguinte, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje na mobilidade interurbana, e eu queria aproveitar Fer, para pedir a tua opinião sobre a mobilidade urbana também, porque é um grande problema para os brasileiros hoje, a mobilidade urbana e a interurbana, ou seja, entre cidades e dentro das cidades também, tu pode explicar um pouquinho para a gente sobre as maiores dificuldades que existem no mercado? Claro Edu, eu acho que assim, a primeira, não diria dificuldade ou desafio, tem a ver com o nosso país, o Brasilzão, né, um país gigantesco, com uma área, vamos dizer, continental, a gente está falando aí de mais de 5 mil municípios, então acho que o grande desafio começa por aí, né, essas pessoas muitas vezes moram nas cidades que nasceram, muitas vezes se mudam ou vão fazer visitas, vão trabalhar, então as pessoas precisam se locomover dentro do Brasil, nesse país continental, e a gente, historicamente, é um país que se formou, vamos dizer, o setor rodoviário, as estradas, como a base principal de locomoção entre os países, isso aí desde a década de 60, todos os investimentos foram muito focados na questão das estradas, nunca se focou na questão dos trens, etc e tal, e para terminar esse contexto, o nosso modelo de viação, os aviões, a gente conhece, aí são poucas empresas atuando nesse mercado, temos menos de 100 cidades das 5 mil brasileiras com aeroportos, então assim, o ônibus passa a ter um papel essencial, nesse movimento das pessoas dentro do Brasil, então acho que esse era o grande desafio, porque as pessoas se movem, elas não têm opções, e o ônibus é a grande opção, então a gente decidiu ir nesse desafio, e aí obviamente a gente não pode mudar esse cenário do dia para a noite, tem questões, vamos dizer, estruturais, de infraestrutura, que a gente acaba impactando pouco, mas tudo que a gente pôde impactar, a gente tem como missão, então a tecnologia, a questão do marketing, a questão da comunicação, tudo isso foi dando uma visibilidade para o ônibus, que forçou a própria indústria a correr atrás e inovar, hoje, quem viaja de ônibus, vamos dizer, com a experiência maravilhosa que a gente gosta, vamos dizer, você quer ir de uma cidade A para B, você entra no aplicativo da Trickbus, seleciona esse trecho, vê todas as opções de viações, os preços, as classes de serviço, seleciona seu assento, ou seja, você já reserva seu assento, paga com cartão, paga com transferência bancária, paga com débito, paga em 12 vezes, se for querer, pega sua passagem, seu QR Code, viaja, vai direto para o seu ônibus, embarca, enfim, ir num ônibus muito legal, pode ser um cama leito, que você vai dormindo, 180 graus, com seu cobertorzinho, pode ser um ônibus convencional, que já é muito melhor, que é quase uma classe executiva do avião, enfim, quem tem essa experiência, que eu digo, a experiência contemporânea do ônibus, se surpreende muito, porque muitas pessoas têm aquela visão do ônibus, de 20 anos atrás, aquela coisa de sair correndo para a rodoviária, pega um monte de fila, entra num ônibus, vamos dizer, entre nós, assim, meia boca, caindo aos pedaços, então, a gente fica muito feliz, quando os clientes conseguem ter essa experiência nova, e se surpreendem, porque muita gente ainda tem aquela visão antiga, e a gente tem um papel muito importante, não só com tecnologia, mas como comunicação, porque as empresas de ônibus, fizeram um trabalho muito legal, com relação aos ônibus, esses ônibus modernos, mas elas nunca comunicaram isso, então, a gente também veio a comunicar, pessoal, o ônibus é legal, dá para ir dormindo para o Rio de Janeiro, tem Wi-Fi, você não precisa chegar 3 horas antes, igual nos aeroportos, as rodoviárias são centrais, muitas delas você chega através de metrô, enfim, a gente foi comunicando as coisas boas do ônibus, etc e tal, e pouco a pouco foi, vamos dizer, fechando o gap de alguns desses desafios da mobilidade interurbana, obviamente, a gente tem uma lista de desafios que a gente adoraria atacar, a gente como startup ainda não conseguiu, mas tem todo um trabalho aí pela frente, para melhorar essa movimentação entre as cidades, e só para terminar, a gente tem muito orgulho de conseguir também dinamizar a questão do preço do ônibus, que historicamente foi sempre aquela coisa flat, o mesmo preço sempre, e a gente traz promoções, hoje mesmo, você entrar na plataforma da ClickBus, você pode pegar uma passagem em São Paulo-Rio, por menos de 40 reais, fica até mais barato que despachar uma mala, que hoje em dia está tão caro despachar mala, você consegue ir por menos do que uma mala para o Rio de Janeiro, a gente está também conseguindo adicionar esse valor, que é dinamizar o preço, muitas vezes promoções da ClickBus, muitas vezes promoções que a ClickBus convenceu as viações a darem, enfim, estamos dando aquela aquecida no mercado tradicional, de mais de 100 anos, que estava ali em meio numa inércia, e a gente movimentou, e estamos trazendo todo esse dinamismo, e obviamente beneficiando os passageiros, e as empresas de ônibus ao mesmo tempo. Perfeito, Fer, e até para aproveitar, que eu sei que vocês passaram, vocês tiveram, tu esteve, mais especificamente no congresso, junto com a Cargo, e com a Waze, para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, a ClickBus consegue oferecer algum tipo de solução, para quem está sofrendo problemas hoje, no transporte urbano também? Então, sim Edu, porque vamos imaginar, naquela forma antiga de comprar o ônibus, muitas vezes, como que funciona a experiência do cliente, vamos dizer que ele vai viajar na sexta-feira para o Rio de Janeiro, em geral, ele vai entre terça e quarta-feira para a rodoviária, ou seja, perde aí uma manhã, gasta dinheiro, vai lá, compra o ticket dele para garantir a passagem, volta para a sua casa, e aí na sexta do dia da viagem, ele faz de novo esse trecho. Vamos dizer, com a ClickBus, com a internet, na terça e na quarta, você fez esse mesmo processo que tardou uma manhã, às vezes, e custou um dinheiro aí, por uma questão de movimentação, você faz do conforto da sua casa, ou do trabalho, ou no próprio metrô, através do seu celular. O processo de compra, você evita uma ida e uma volta para a rodoviária, isso tem um impacto direto na mobilidade urbana, imagina se a gente escalar isso de uma forma, quantas pessoas a gente está tirando, de um trajeto, vamos dizer, desnecessário, e aí o cara só vai para a rodoviária, realmente, quando ele vai viajar, que é o que acontece, quando um passageiro de avião vai viajar, ele só vai para o aeroporto para viajar, a compra é toda online. Faz todo sentido. E Fer, partindo para a próxima pergunta, o mercado rodoviário, segundo a Exame, ele movimenta cerca de 15 bilhões de reais todos os anos, e apenas 7% desse total, segundo a Exame de novo, é vendido pela internet. A minha próxima pergunta para ti, qual foi o impacto, cara, lá do início, de quando vocês começaram a implementar soluções, para as operadoras e tal, rodoviárias, qual foi o impacto do e-commerce, na compra das passagens, pelo celular ou pela internet? Interessante esse ponto, Edu, inclusive a ClickBuzz é a fonte de informação da Exame nessa reportagem, a gente tem todos os dados com referente ao mercado, coisa que não existia, então a gente também traz esse valor, vamos dizer, para o mercado, congregar os dados e conseguir mostrar para a população, para a imprensa, para os investidores, como funciona esse mercado, mas quando a gente chegou, essa penetração era próxima de zero, em 2013, ou seja, lá para 2012, 2011, se começou, algumas empresas de ônibus vender, através dos seus sites, para os clientes, mas daquela forma bem amadora, com sites que, né, dificilmente funcionavam, e aí a ClickBuzz entrou, com mais tecnologia, vamos dizer, principalmente com pessoas, com skills necessários, para desenvolver o e-commerce, desde o zero, e marketing digital, todas essas ferramentas, e aí, essa penetração online foi crescendo, de fato, vamos dizer, saiu de zero hoje, tá, Edu, esse número que você precisou de sete, ele está mais próximo de dez, na média brasileira, obviamente, em estados, isso varia de um estado para outro, em São Paulo, por exemplo, que era próximo de zero, hoje já está acima de 20% da penetração online, então, assim, foi uma mudança muito rápida, em poucos anos, vamos dizer, talvez um décimo dos viajantes, ou um quinto dos viajantes, dependendo do estado, já começaram a mudar o hábito, de compra, e passaram a comprar online, mas, olhando o Brasil como um todo, a gente falando que cerca de 10 a 15% das pessoas compram online, a grande conclusão é, a grande maioria das pessoas ainda compra offline, ou seja, elas ainda vão até a rodoviária, pegam as filas, pagam em dinheiro, tem aquela experiência, vamos dizer, ruim de compra, então, a gente vê isso como uma grande oportunidade, quando a gente começou era zero, agora está entre 10 e 15, provavelmente, daqui a quatro anos, isso já vai estar mais de 30%, e sem dúvida, a tendência é que cada vez mais a internet penetre nesse segmento de mercado, e obviamente, no futuro, isso tende a ser quase 100%, obviamente, depois de muitos anos, porque não vai fazer sentido mais você comprar quase qualquer coisa, que não seja pela internet, ainda mais um ticket de ônibus, a gente vê já isso no paralelo do avião, já é 100%, o hotel já é 70%, a tendência é realmente a internet penetrar de forma massiva nos próximos anos. E, Fer, uma pergunta, você acha que o fato dessa indústria ser uma indústria super cômoda, no sentido de uma indústria que ela é a mesma há muito tempo, como é que foi essa migração para o mundo digital, essa transformação digital que a indústria passou? Não, então, realmente é bastante desafiador, eu acho que tem a ver um pouco com o perfil das empresas, mas também tem a ver com o trabalho que essas empresas fazem, que a gente holandio de longe não entende, a gente está aqui no dia a dia, a gente entende, é um trabalho em termos de operação, de logística bastante complexo, porque são muitas rotas que essas empresas viajam, às vezes tem as rotas que a gente chama filé, um São Paulo-Rio, um São Paulo-Campinas, que é aquele glamour ônibus cheios, mas também existem muitas rotas que o ônibus sai com dois passageiros, com três passageiros, e esse é um sistema que ele se, vamos dizer, se compensa, então às vezes você tem rotas boas, às vezes rotas ruins, e aí a importância do ônibus, porque, vamos dizer, no limite se as empresas pudessem só escolher as rotas boas, as pessoas não chegariam em muitas cidades do Brasil, então é uma operação muito complexa, então, historicamente as empresas de ônibus ficaram focadas nisso, como eu posso melhorar minha operação, como eu vou melhorar o ônibus, eu vou fazer política do sono do motorista, eu vou melhorar minha negociação de diesel, e realmente, vamos dizer, não focaram muito nesse aspecto do processo de venda, da conexão com os clientes dele, e aí a internet é um prato cheio, então, eu acho que é uma composição de fatores que foi, vamos dizer, deixando que as empresas de ônibus não focassem muito nisso, e isso, obviamente, abriu uma super oportunidade, então, a gente está falando ainda de um mercado de 15 bilhões de reais, mais de 40 milhões de pessoas viajando todos os anos, e ainda a internet não estava, então, foi um processo, vamos dizer, desafiador, mas é muito legal hoje, depois de seis anos, falar com as empresas de ônibus e ver como eles estão abertos a essas novas tecnologias, e contam muito com a ClickBus, porque eles entendem que eles continuam com os desafios das operações, e eles dificilmente vão ter, vamos dizer, o time que a gente conseguiu ter, um pessoal jovem, com muito conhecimento também recente, tecnicamente, de internet, de tecnologia, de marketing, então, eles abriram as portas para a gente ocupar esse espaço, então, é muito legal, as empresas de ônibus mudaram muito a cabeça dela nos últimos seis anos, é verdade que tem algumas ainda que resistem, e aí a gente tem todo um trabalho comercial, de parceria, de explicar para eles as vantagens deles estarem no mundo online, mas ainda tem muita empresa que a gente precisa convencer, então, esse processo de transformação está em andamento, eu diria que ainda está longe de ser concluído, mas a gente já conseguiu dar grandes passos com as nossas parceiras e empresas de ônibus. Ah, perfeito, Fer, e uma pergunta que eu tenho também que é a seguinte, a gente sabe que no Brasil, beleza, o número de smartphones está crescendo, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à internet, mas ainda existe um número grande de pessoas que têm dificuldades nesse acesso, e a minha pergunta para ti é qual é o impacto que a startup, que a Clique consegue oferecer para aqueles que não tenham acesso à internet, vocês conseguem interferir na cadeia de algum jeito para aquelas pessoas que ainda não usam o celular como meio de compra? Sim, Edu, a gente consegue, claramente a gente impacta mais e ajuda mais quem tem, vamos dizer, acesso à internet, mas eu sim vejo, vamos dizer, o que a gente chama de um efeito multiplicador para o mercado como um todo, o que eu estava falando. Quando a gente dinamiza o mercado, você traz mais transparência, você comunica mais, as próprias empresas de ônibus, elas também se obrigam a inovar mais, seja no serviço, seja na qualidade do ônibus, seja na pontualidade, porque a internet dá uma transparência geral do mercado, então, quando está transparente, todo mundo fica, vamos dizer, exposto na vitrine do público, seja online, seja offline. Então, a gente viu um movimento das empresas correrem atrás muito mais nesses últimos cinco, seis anos, porque a internet deu toda essa transparência. Obviamente, o nosso serviço em si ajuda mais quem está online, mas esse efeito multiplicador ajuda os viajantes que ainda não estão online. Então, essa questão dos ônibus melhores, as rodoviárias melhores que a gente ajudou nesse processo também beneficia quem não está no mundo online. Esse mercado, essa indústria, ela parece ser uma indústria bastante seletiva, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, sempre que tentou entrar uma empresa nova na cidade de Porto Alegre para fazer mobilidade urbana e tal, sempre teve um certo tipo de resistência muito forte das empresas que já estão prestando esse tipo de serviço. E a minha pergunta é saber se tu passou por alguma dificuldade, assim, para entrar nesse mercado. Eu vejo que tu conseguiu, assim como tu disse, né? Tu conseguiu trazer um valor muito grande que tu deixou bem explicado, que é o fato de tu mostrar para essas pessoas que elas têm que se preocupar com problemas muito maiores de logística e disso tudo, e que tu conseguiu montar um time extremamente capacitado e com expertise que iriam ajudar eles de outras maneiras, mas houve algum tipo, Fer, de resistência do mercado? Tu sofreu algum tipo de ameaça? Como é que foi a entrada no mercado da Clique? Não, assim, não. Nunca ameaça, mas sem dúvida resistência, tá, Edu? No começo, a gente quando ia... Logo no início, a gente, né? A nossa marca era nada conhecida, obviamente. Nós, fundadores, não éramos do mercado de ônibus. Foi realmente desafiador encontrar essas empresas de ônibus, explicar o nosso modelo de negócio e convencê-los que a gente estava muito mais para ajudar, ou seja, era o famoso win-win, do que confrontar. Então, sem dúvida, os primeiros anos, os primeiros dois anos foram super desafiadores nesse momento, nesse sentido. Mas o mais legal é que, vamos dizer, as empresas iam, vamos dizer, amolecendo o coração, né? A gente aqui fazendo todo um trabalho de convencimento, e aí quando elas amoleciam o coração, a gente começava a fazer o trabalho num curto espaço de tempo, elas já começavam a ver as questões dos benefícios, né? Enfim. E aí isso ia puxando outras empresas, né? Que dava aquele efeito manada. E, obviamente, a questão da tecnologia, às vezes, leva um pouco mais de tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente veio muito forte com esse approach de marketing, né? Então, a gente sempre cita aí um case, acho que em 2014 já, ou seja, logo no início da empresa, a gente trouxe o Fábio Porchat como um parceiro de negócios, um garoto propaganda, né? Um embaixador da marca, e a gente colocou o ônibus pela primeira vez na televisão, falando, né, do ônibus na televisão com uma celebridade, e aí as empresas falaram, nossa, a gente tem 100 anos, nunca fez isso, então, isso foi abrindo portas, né? Então, a gente dosava, vamos dizer, benefícios de tecnologia com benefícios de marketing, e aí as empresas foram entendendo, foram entendendo. Hoje a gente, começamos aí com 3, 4 parceiros, hoje a gente tem mais de 140 parceiros só no Brasil, mas ainda, como eu disse, ainda tem algumas empresas que ficam olhando de longe, pô, o que esse pessoal, essa molecada aí está fazendo, é legal, será que eu entro? Mas cada vez mais elas nos ligam, pô, quero estar dentro dessa plataforma, também quero estar aí com vocês nesses projetos, então foi muito legal ver essa transformação, mas sem dúvida, Edu, no início foi desafiador a gente explicar para que a gente estava vendo, até eles entenderem que a gente estava do mesmo lado, né? Do lado de colocar o ônibus para cima, melhorar os serviços, facilitar o processo de venda, e deixar como um modal também, vamos dizer, é muito óbvio para as pessoas se locomoverem dentro do Brasil. Fala, empreendedores! Meu nome é Arthur Rocha e eu gostaria de saber qual a tua opinião sobre as condições das rodovias brasileiras para o transporte rodoviário. Boa pergunta, hein? Bons ouvintes, sempre boas perguntas, muito legal. Pessoal, assim, no geral, obviamente, a infraestrutura rodoviária do Brasil não é excelente, né? Todo mundo sabe. O que a gente vê, a gente vê diferentes modelos de concessão, né? A iniciativa privada e diferentes ondas de concessões, né? Isso se iniciou lá na década de 90, com as concessões, vamos dizer, estaduais, aí na década de 2000, 2010, se intensificou com algumas concessões federais e hoje a gente tem uma lista de novas concessões para acontecer. Então, assim, a gente vê uma tendência positiva, mas sem dúvida a estrutura rodoviária do Brasil ainda precisa melhorar bastante, tá? Então, dentro dos nossos escopos de dores dos clientes, a estrutura rodoviária é uma que aparece na lista. A gente, infelizmente, tem pouca, vamos dizer, atuação nisso, pouco poder de atuar, mas a gente monitora bastante, né? Mas pelo menos a gente vê com bons olhos essa tendência que começou na década de 80, 90 de uma melhora. A gente enxerga, por exemplo, o estado de São Paulo um pouco mais avançado, então o pessoal que viaja dentro do estado de São Paulo acaba tendo estradas melhores, mas a gente gosta muito quando isso se expande para outros estados, para o Brasil inteiro, mas sem dúvida esse é um ponto que ainda necessita de bastante melhoria. Perfeito, Fer. Magnífico, meu velho. Magnífico. A gente está chegando agora a mais uma parte do podcast que ela é mais motivacional, que é como se tu estivesse tendo uma conversa diretamente com os nossos ouvintes, que são aqueles empreendedores que estão ali na batalha, no dia a dia, que nem a gente aqui, e alguns deles, inclusive, estão recém começando. Eu queria saber, Fer, qual é a tua dica, cara? O que tu tem para dizer para esse empreendedor, para essa empreendedora que está no seu início de jornada, que muitas vezes pensa em desistir, que também, assim como tu, passa por resistências muito altas para entrar no mercado? Quais são as tuas dicas? Bom, eu tenho uma série de dicas, mas vou tentar resumir em duas principais, só para a gente conseguir focar. Eu acho que até nesse contexto que você falou, Edu, eu acho que uma delas tem muito a ver com essa coisa da resiliência, porque todo mundo sabe que não é fácil empreender como um todo. Empreender no Brasil, a gente tem dificuldades extras, então, eu acho que essa mensagem da resiliência é muito importante, não é simples, e muita gente fica com essa sensação, pô, quero desistir. Óbvio que muitas vezes, se você já concluiu que realmente aquele projeto específico, você já tentou, retentou e não deu certo, você pode, o que eu diria, desistir daquele projeto, mas não desistir de empreender. Eu acho que isso é importante, porque a gente não pode desanimar, porque sem dúvida, e a gente sabe, nesse mundo das startups, da internet, nem todos os projetos dão certo, e muitas vezes, os que deram certo, não foi a primeira tentativa daquele empreendedor. para a gente não desanimar. Eu acho que a primeira dica realmente tem a ver com essa coisa da força de vontade e da resiliência. Não vai dar certo fácil, e quando não dá certo, não quer dizer que o próximo não vai dar certo. Então, eu acho que essa é a primeira dica. E a segunda dica, pessoal, tem a ver com o que eu sinto na pele depois de seis anos. Se a ClickBuzz chegou onde chegou, eu diria que com relativo sucesso, a gente está muito feliz com o que a gente fez, isso tem a ver com as pessoas que por aqui passaram e que aqui estão. Então, a dica para os empreendedores, se juntem aí com parceiros, com amigos, com colegas, com colaboradores que vocês confiam e que sejam pessoas de bem, primeiramente como pessoas e obviamente como profissionais, e aí como profissionais no sentido amplo, não tecnicamente somente, mas principalmente como comportamento, como energia, mesmo porque muito do conhecimento que a gente precisa é o conhecimento que dura pouco. Então, acho que é mais a pegada ali de vamos fazer acontecer, se você tiver cercado de algumas poucas pessoas no começo e depois ir crescendo, manter esse foco em ter boas pessoas, sem dúvida, os desafios vão ser enfrentados de uma forma mais forte. Não garante, mas sem time é impossível. Então, para resumir, resiliência, galera, vamos segurar, não é fácil. Nosso caminho, sem dúvida, foi bastante tortuoso, a gente teve curvas que a gente derrapou, o nosso ônibus deu uma pendência para um lado, para o outro, em várias formas, furou o pneu em alguns casos, mas a gente arrumou e seguiu na estrada. E deixar dentro do busão pessoas legais, pessoas que você confia, pessoas que têm pegada, que fazem acontecer. Se tiver essa combinação, sem dúvida, as chances aumentam bastante. Cara, legal, eu gosto muito quando tu coloca a empresa como um busão e quer entrar no busão, acho muito legal, é muito envolvente. E, Fer, uma pergunta que me surgiu agora, cara, que eu queria te fazer, tu como homem de negócio, assim, eu gostaria de saber de ti, quando é que tu achou que era o momento da ClickBus receber os seus aportes de investimentos? Porque eu sei que a Click já recebeu investimentos aí que devem somar mais de 12 milhões de dólares, eu acho, se eu não me engano, nas minhas pesquisas. E aí, uma pergunta que às vezes me fazem, né, quando é que é o momento certo para receber investimento? Na tua opinião, quando é que foi o momento certo para a Click conseguir investimento? Tem como falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. No caso da Click, Edu, foi logo no início do projeto, tá? Porque quando a gente concebeu o projeto, teve um investidor, vamos dizer, que embarcou nessa nossa ideia também, e aí o investimento foi logo no início, que eu diria que foi, entre aspas, um luxo, tá? Em geral, os empreendedores precisam percorrer um pouco mais, vamos dizer, de forma solo, os projetos para o investidor entrar depois. Nosso caso foi um caso especial que a gente conseguiu ter um primeiro investimento desde o início, mesmo porque o investidor, ele tinha essa ideia de testar o modelo da ClickBuzz, não só no Brasil, em vários países, e para isso a gente precisou realmente um investimento maior. E assim, uma coisa legal também da ClickBuzz, a gente teve alguns investimentos, mas uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a gente sempre teve uma visão de negócios, com relação a essa venture. E isso possibilitou, num período de dois anos e meio, a gente chegar no nosso break-even. Isso foi muito importante, porque realmente, esses primeiros dois anos e meio, a gente dependeu dos investidores para a gente sobreviver, mas quando a gente conseguiu, vamos dizer, chegar no ponto que a gente pagava nossas contas, foi uma sensação muito legal de sustentabilidade, de quase, assim, de perenidade, de eternidade. Foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz porque eu falei, pô, eu seguindo aqui por mais dez anos, por mais cinco anos, ou seja o que for, a empresa, em teoria, tem toda a capacidade de ser eterna, porque ela já não depende de investimentos. Então, isso foi um marco, eu acho, para a ClickBuzz chegar com essa visão independente. Não por isso, Edu, isso te tira do mundo de investidores. A gente já break-e-vou aí já faz mais de três anos, mas hoje eu falo com investidores constantemente, mesmo porque, em muitos casos, você quer acelerar, vamos dizer, o projeto. Então, eu acho que assim, você tem que ter o funding para sobreviver e em alguns momentos ele vai servir para acelerar. A gente no início teve para essa, vamos dizer, para colocar o modelo de negócios em pé, conseguimos, break-e-vamos e agora a gente volta ao mercado para poder acelerar. Então, o funding vai entrando nesse segundo momento de uma forma diferente, mas não é muito uma necessidade, é uma vontade nossa de acelerar, por isso que a gente foi atrás de mais dinheiro agora. Perfeito, Feiro. E cara, dá um spoiler para a gente aí, fala um pouquinho dos próximos passos da Click, para onde é que vocês querem ir, dá um spoilerzinho para nós aí, por favor. Então, Edu, assim, como a gente comentou, somente 10% ou cerca de 10% das pessoas compram passagem de ônibus online. O nosso spoiler do futuro é meio óbvio, trazer esse número de 10 para 30, para 50, ou seja, realmente conseguir que a grande maioria dos viajantes de ônibus consigam ter uma experiência de planejamento, de viagem, de, vamos dizer, de decisão de viagem, de compra do ticket de uma forma muito mais suave através, vamos dizer, das facilidades que a internet nos traz. Então, muito focado no passageiro do ônibus e muito focado em agregar valor também para as nossas parceiras viações. Porque, Edu, imagina, a gente tem 140 empresas conectadas, já vendemos mais de 15 milhões de tickets. Imagina o número de dados que a gente tem sobre a locomoção das pessoas dentro do Brasil, quais rotas, qual frequência, para qual distância, quanto tempo, enfim, ocupação dos ônibus. Então, assim, são tantos dados que a gente quer muito, a gente tem essa ambição também de revolucionar a indústria de ônibus através desses dados, ajudar na operação das empresas, facilitar eles e continuar trazendo inovação. Então, o nosso spoiler dos próximos anos é muito focado nisso, seguiremos sendo ônibus futebol clube, esse espaço ainda tem muito do que a gente poder agregar aí nos próximos anos. Fantástico, meu velho. Então, vamos ajudar aí o ônibus futebol clube a conseguir mais clientes. Faz um pitch para nós aí, manda brasa, vende o peixe, meu velho, manda as tuas redes sociais, que, nossa, até fiquei com vontade de pegar um ônibus para São Paulo para te visitar. Boa, Edu, vai ser um prazer te receber, mas acho que a mensagem principal é exatamente essa, meu povo, vamos viajar. Eu acho que a gente tem que viajar, sabe, não tem nada mais gostoso do que viajar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e viajar dentro do Brasil. Eu acho que é essa a provocação, pessoal. O Brasil é um país imenso, você está aí do sul, eu estou aqui em São Paulo, a gente tem o centro-oeste, a gente tem o norte, a gente tem o nordeste, enfim, regiões tão ricas, tão diversas e muita gente fala em viajar, acaba fazendo, vamos dizer, uma ligação com o exterior. A minha provocação é, o Brasil é maravilhoso, pessoal. Poucos países têm cidades tão diversas e maravilhosas como o Brasil e se você for viajar no Brasil, invaravelmente, você vai ter que viajar de ônibus. A experiência do ônibus, ela é mais do que só o destino, ela é o caminho também. Então, você chega onde você quer, mas até chegar, você se diverte, você conhece, você aprende, enfim. Então, a viagem do ônibus tem essa questão que ela não é só a chegada, ela é todo o trajeto. Então, eu convido todos a viajar, a ClickBus está aí para ajudar vocês nesse delícia de prazer que é a viagem, seja na compra, seja na pesquisa. Então, aí, estamos em todas as redes sociais, é só ir na ClickBus, baixar o aplicativo, clickbus.com.br, o nosso aplicativo em todas as lojas. Enfim, estamos aí presentes e super ansiosos para mais gente viajar por esse Brasilzão no busão e a ClickBus ajudando. É isso aí, galera. A gente conversou hoje com o Fernando Prado, queridão Fer, CEO e co-founder da ClickBus, a empresa que está hoje em São Paulo, possui mais de 100 funcionários, como ele disse, já vendeu mais de 15 milhões de tickets. Cara, está fazendo um trabalho fantástico, querendo revolucionar a indústria do transporte interurbano. Se você gostou do nosso programa, por favor, dá uma classificada no nosso podcast, comenta a sua opinião, é muito importante para a gente que você expresse o que você pensa do nosso programa para a gente poder atingir mais pessoas. Classifica o programa para a gente poder também atingir mais pessoas com a nossa mensagem, espalhando o que motiva esses grandes empreendedores que eu entrevisto aqui no podcast. Se você tem alguma sugestão ou quer mandar algum comentário para mim, é só mandar o seu e-mail para contato arroba distritoe.com.br. Adicionem o Fer. Fer, posso dizer para te adicionar no LinkedIn ali? Não sei se estou liberado. Por favor, com todo prazer, com certeza, sem dúvida. Adicionem o Fer no LinkedIn ali para acompanhar um pouquinho da trajetória da ClickBuzz diretamente da fonte. Me adicionem no LinkedIn também quem quiser saber o que está acontecendo no podcast empreendedor. Eu uso também o Instagram para conversar com a galera e para mandar perguntas. E Fer, a gente fica aqui com um grande agradecimento a ti por ter reservado um pedacinho do teu tempo para dar essa entrevista para a gente, extremamente motivadora. Eu acho que tem muito aí, tu disse o tamanho desse mercado, está recém iniciando, tem uma fatia imensa para vocês. E cara, contem conosco, o podcast empreendedor vai estar sempre aqui para ajudar vocês e a gente vai contar com vocês para viajar pelo Brasil de ônibus sempre na melhor das expectativas aí, meu velho. Ótimo, Eduardo. Foi um super prazer participar do podcast empreendedor, um podcast super legal. Fico à disposição para perguntas, enfim, entre em contato aí através do LinkedIn. Foi um prazer participar, Edu, muito obrigado pelo convite. Boa semana para todos. Vamos para cima. Valeu, galera. Valeu. Boa semana para todos.